Todo dia acordo cedo procurando o segredo de conseguir viver bem Entre o verso e o refrão cantando fora do tom Comecei mais um dia então Rimando todo dia tirando a melancolia de não saber aonde dói Fez a minha oração, Ludmar, Cusá, João, sem a aflição da solidão Mas parece que eu já vi isso tudo, minha mesma voz rotineira no modo mudo De tempo em tempo, num outro momento, aprendo tudo que já aprendi Vejo tudo que já vi, déjà vu Tempo é água nas mãos, você gostando ou não Sem tempo para discussão Só quero liberdade pra cantar minha verdade Falar do que tenho vontade Mas parece que eu já vi isso tudo, minha mesma voz rotineira no modo mudo De tempo em tempo, num outro momento, aprendo tudo que já aprendi Vejo tudo que já vi Já vi, já senti, já descobri Vejo tudo que já vi Mesmo loop diário, sem medo do que está por vir Já vi, já senti, já descobri Vejo tudo que já vi Vejo tudo que já vi Vejo tudo que já vi Deja vu Deja vu Deja vu Vamos lá.